Alegra e vós, Mãe do Senhor, Aleluia, Aleluia. O Senhor ressuscitou, Aleluia, Alegra e vós, Mãe do Senhor, Aleluia, Aleluia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ela também estava presente e com ela unimos a alegria do encontro com o Senhor Jesus ressuscitado. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e missões. Por minha culpa, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço, ó Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que roguéis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que encheste o mundo de alegria, pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei que, pela intercessão da Virgem, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade de Espírito Santo, e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. 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 gemidos nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono, vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maria, sois a cidade de Deus, sois a cidade de Deus. A morada santa da justiça, a morada santa da justiça. Maria, sois a cidade de Deus, sois a cidade de Deus. A morada santa da justiça, a morada santa da justiça. Exulto de alegria no Senhor, minha alma rejubila no meu Deus. Que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça, como a noiva que se adorna com as suas joias. Maria, sois a cidade de Deus, sois a cidade de Deus. A morada santa da justiça, a morada santa da justiça. Como a terra faz brotar os germes e os jardins geminar as sementes. Assim, o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Maria, sois a cidade de Deus, sois a cidade de Deus. A morada santa da justiça, a morada santa da justiça. Os povos hão de ver a Tua justiça e todos os rãs a Tua glória. Receberás um nome novo que a boca do Senhor designará. A morada santa da justiça, a morada santa da justiça, a morada santa da justiça. A morada santa da justiça, a morada santa da justiça. A morada santa da justiça, a morada santa da justiça, a morada santa da justiça. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ave Santa Maria, que sofrendo junto à cruz, participaste nas dores do vosso Filho. Agora rejubilais em serena alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. e a sua túnica branca como a neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres, não tenhais medo, sei que procurais Jesus, o Crucificado. Não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vim de ver o lugar onde jazia e ide depressa dizer aos discípulos, e ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Era o que tinha para vos dizer. As mulheres afastaram-se rapidamente dos sepulcros cheios de temor e de grande alegria e correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante deles. Disse-lhes então Jesus, não temais e de avisar os meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Palavra da salvação. Palavra da salvação. O anjo remove a pedra do sepulcro para que os guardas e as próprias mulheres que foram para lhe prestar os últimos ritos possam ver que o sepulcro está vazio. E depois encontram-se com Cristo ressuscitado. Isto é importante porque o mais fundamental para a nossa fé é o encontro com Cristo ressuscitado. Este Cristo que venceu a morte, que se deu por nós, por amor, com amor tão grande que venceu a morte. A vida vence a morte. A luz vence as trevas. E por isso, ao escutarmos esta leitura do Apocalipse São João, deste novo céu, desta nova terra, desta nova Jerusalém, desta morada de Deus com os homens, sentimos em nosso coração brilhar também de alegria e de esperança. Porque com a ressurreição de Cristo, com esta transformação de Cristo pela sua ressurreição, também nós pela nossa fé, pelo nosso batismo, pela nossa condição de cristãos e de filhos de Deus, também encontramos a vida nova. E também renovamos a nossa vida cada dia, num processo que não se vê, mas que se vai percebendo os seus resultados. A conversão é sempre um acontecimento interior. Um acontecimento progressivo, que acontece pouco a pouco. E, portanto, muitas vezes nem nos damos conta desse acontecimento. Mas damos conta dos resultados, dos efeitos desse acontecimento. Tornamos-nos mais generosos, tornamos-nos mais atentos ao mundo, tornamos-nos mais cuidadosos com os outros, tornamos-nos mais próximos de Deus, porque Deus já está em nós. E, apesar de Maria não ser referida, de facto, nestes encontros com Jesus, apesar de Nossa Senhora, porque ela, desde o início, teve sempre Jesus vivo no seu coração. Acreditou, de tal maneira, no projeto de Deus, neste projeto da salvação da humanidade, que Jesus, no seu coração, estava sempre vivo. E, portanto, ela não precisou de ir ao seu encontro, porque sabia que Ele estava vivo. Também é isso que acontece connosco, que não precisamos de estar constantemente a ter sinais, milagres de Deus para mostrar o seu poder e para mostrar a sua veracidade e a sua força. Não precisamos de milagres, porque o maior milagre somos nós. É a nossa vida, é a nossa conversão, é o celebrarmos a Páscoa e celebrarmos a Eucaristia em cada domingo, e em cada dia, momento em que acontece o milagre da transformação do pão no corpo e no sangue de Jesus. Não vemos, de facto, com os olhos da cara, mas sentimos-lo com o nosso ser. Sentimos a sua força a transformar-nos. Sentimos a graça de Deus a atuar em nós. Ele vai à nossa frente, Ele abre o caminho, sempre. É o grande pioneiro. Abre o caminho para que possamos segui-lo. Mesmo regressando aos nossos afazeres habituais, e Jesus Cristo diz, regressem à Galileia, lá me vereis. Porque esse também é o grande desafio que a nós, como peregrinos de Fátima, somos chamados a viver. É que quando regressarmos à nossa terra, às nossas casas, às nossas famílias, aos nossos afavores, afazeres, continuamos a encontrar Cristo ali presente. Porque Deus está em nós. E por onde nós vamos, Ele está lá. E está lá nos nossos irmãos que precisam da nossa ajuda e que acolhem o nosso testemunho. Ele está lá porque está em todo o lado. E Ele vai à nossa frente. Vai abrir caminho. Então, não há razões para ter medo. Nem da escuridão, nem das tempestades. Porque Jesus vai à nossa frente. Ele vai abrir o caminho no meio das dificuldades. Não quer dizer que Ele as evite por absoluto. Mas Ele torna possível esta nossa luta e este nosso progresso. Torna possível esta nossa evolução. Que é o crescimento na graça e na santidade. E, portanto, acolhamos Cristo. E como Maria, nunca duvidando da sua graça e da sua presença e da sua vida, vamos sem medo ao encontro dos irmãos. Para também poder dizer a eles que Cristo está vivo e é o nosso Salvador. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas orações a Deus, Pai Todo-Poderoso. E por interação da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança Para que a Igreja, a Esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e, pelo batismo, dê-lhe os novos filhos, oremos. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la e, contra as premissas da guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém. Ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria, nós vos oferecemos, Senhor, os nossos dons e vos pedimos que venha nosso auxílio o vosso Filho feito homem que a vós se ofereceu na cruz como oblação imaculada por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, enchestes de inefável alegria à Santíssima Virgem, exaltaste admiravelmente a sua fé. Ela concebeu o seu Filho acreditando e acreditando esperou a sua ressurreição. Forte na fé, pressentiu o dia da luz e da vida, em que dissipada a noite da morte, toda a terra exultou de alegria e a Igreja nascente rejubilou ao ver de novo o seu Senhor imortal. Por isso, com a multidão dos anjos, que adoram a Vossa majestade e se alegram eternamente na Vossa presença, proclamamos a Vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória, Oh, sana, oh, sana, oh, sana nas alturas, asz, 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 asz Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Amém. 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 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dê-nos a paz. Felizes os convidados para a saia do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Santa 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 Comunhão será distribuída apenas na mão. Mãe do Senhor ressuscitado Por vós nos vem o pão vivo destino do céu Por vós nos vem o pão vivo destino do céu Aleluia Mãe do Senhor ressuscitado Por vós nos vem o pão vivo destino do céu Por vós nos vem o pão vivo destino do céu Aleluia O Cordeiro imoldado ressuscitou Aleluia Ele é o pão pão prometido que alimenta os pobres Mãe do Senhor ressuscitado Por vós nos vem o pão vivo destino do céu Por vós nos vem o pão vivo destino do céu Aleluia Aleluia O Cordeiro imoldado ressuscitou Aleluia Ele é o pão saboroso que enaltece os fracos Mãe do Senhor ressuscitou Mãe do Senhor ressuscitado Por vós nos vem o pão vivo destino do céu Por vós nos vem o pão vivo destino do céu Aleluia Aleluia Amém. 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 Arca da Aliança, Templo de Deus, Virgem Santa e Gloriosa, a Tua vida ilumina toda a Igreja. Cantai um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai ao nosso Deus, cantai. Amém. Oremos. Confirma em nós, Senhor, os mistérios da verdadeira fé, para que, proclamando que Jesus Cristo, concebido da Virgem Maria, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, chegamos pelo poder da Sua ressurreição, às alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tens convosco, now and blessing the religious objects. A hora bendiga-lá os objetos sanaliciosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interação da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me ninguém menos os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém. Ave, Virgem Santa, Estrela que nos guia, Ave, Mãe da Igreja, Ô Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave Maria Ave Maria O que é isso?